Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Meu nome é César, este é o meu canal e hoje eu vou fazer previsões para o ano de 2020. Hoje eu vou fazer previsões para o ano de 2020, de coisas que vão acontecer no ano de 2020. Então se inscreva no canal, compartilhe e deixe a opinião de vocês. Então, são previsões para o ano que vai acontecer, previsões para o futuro, não um futuro muito distante, é um futuro próximo para o ano que vem, de coisas que vão acontecer. Então se inscreva e deixe a opinião de vocês e vamos lá. O ano de 2020 vai ser um ano que não vai ser um ano fácil, vai ser um ano difícil, como os outros. Mas também vai ser um ano relativamente fácil, por causa da tecnologia. A tecnologia vem facilitando a vida das pessoas. Antigamente existia o rádio, depois foi para a televisão e agora a gente está na internet. Então é uma evolução tecnológica. A tecnologia veio para facilitar a nossa vida, facilitar a vida das pessoas, a vida de todos nós. E está aí. Está aí para todo mundo ver, para todo mundo conhecer, para todo mundo usar, facilitando. A internet, por exemplo, você pode conversar com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Eu aqui, eu posso enviar uma mensagem pela internet, antigamente era por carta, que você mandava carta e demorava meses, muito tempo para chegar. Mas com a internet, você apenas, se você apertar um botão, você já envia a mensagem, é automático, já vai coisas de segundo e já chega no destino. O e-mail, o e-mail, a mensagem, que você enviar qualquer mensagem, se você enviar qualquer mensagem pela internet, vai chegar onde você quer. Porque é em coisas de poucos segundos, poucos segundos, pouco tempo vai chegar. É porque a internet veio facilitar a vida de todos nós. Então, eu aqui, eu posso estar aqui, mas eu posso conversar com a pessoa lá do outro lado do mundo, lá no mesmo momento, né? Ao tempo real, ao vivo, em tempo real, e no mesmo momento, eu posso conversar com outra pessoa lá do outro lado do mundo, um amigo lá do outro lado do mundo, em qualquer lugar do mundo. Eu posso conversar com qualquer pessoa do mundo pela internet. Agora, eu estou conversando com vocês pela internet, que a internet facilita a vida de todos nós. A vida das pessoas, a vida de todos nós. Facilita nos estudos, facilita no trabalho, facilita na comunicação, na relação entre as pessoas, no relacionamento entre as pessoas. Facilita, então, veio facilitar a vida de todos nós, né? Veio facilitar a comunicação, veio facilitar tudo. Então, por causa disso, vai ser um ano mais fácil do que os anos anteriores. Por causa disso, por causa dessa tecnologia que está avançada, que veio para melhorar a nossa vida, então, não vai ser muito difícil. Por causa disso aí, em comparação com os outros anos anteriores, que não existia tecnologia. Não vai ser muito difícil. Vai ser fácil. Mas também vai ser difícil por causa dos problemas que sempre acontecem, mesmo com tecnologia, né? Então, tem os problemas que acontecem. Problemas na política, problemas na economia, problemas no meio ambiente. Então, assim, vai ter difícil por causa dessas coisas, dessas dificuldades que vai aparecer. Que sempre apareceu e vai continuar aparecendo. Mas tem a forma da gente encarar esses problemas, da gente enfrentar esses problemas, que faz a diferença, a forma que você enfrenta essas dificuldades, enfrenta esses problemas. E isso faz uma diferença muito grande. Então, é importante a gente procurar resolver as coisas da melhor forma possível, né? Procurar resolver da melhor forma no diálogo, na comunicação, de uma forma diplomática, né? Mais amigável, né? Que é a forma mais correta de a gente resolver os conflitos, os problemas. Então, vou falar mais algumas coisas que vão acontecer no ano de 2020, vou explicar mais algumas coisinhas, vou revelar algumas coisas que vão acontecer no ano que vem, no ano de 2020. Então, são algumas coisas que as pessoas vão ficar um pouco admiradas, que vão acontecer, mas é a minha opinião, né? É o que eu estou expressando aqui e é a coisa que eu sinto que realmente vai acontecer, que acredito que vai acontecer. Então, no ano de 2020, vamos começar pela tecnologia. Já comecei a falar de tecnologia. No ano de 2020, a tecnologia vai estar avançada. Vai estar avançada. A inteligência artificial vai se tornar comum. A inteligência artificial. São as máquinas inteligentes, computadores e máquinas inteligentes, que vai resolver qualquer trabalho, qualquer atividade, de uma forma fácil, às vezes, de uma forma melhor que o ser humano. Resolver um problema, uma atividade, de uma forma melhor, de uma forma mais eficiente, de uma forma mais eficiente que o ser humano. Por isso que muitas fábricas estão trocando os empregados pelos robôs, porque acredito que fazem o trabalho, um trabalho melhor. Então, a inteligência artificial veio para ficar. Então, a inteligência artificial, no ano que vem, no ano de 2020, a inteligência artificial vai ser uma realidade e vai ser comum. Vai ser muito comum a inteligência artificial. Como também vai ser comum os carros elétricos, carros elétricos. Tem muitos carros que vão trocar a gasolina, o diesel, a gasolina, o álcool, vai trocar a gasolina pela eletricidade. Então, vai surgir muitos carros elétricos no ano de 2020. Também vai ser descobertas, na ciência, vai ser descobertas coisas, a ciência vai descobrir coisas estranhas no universo. A NASA vai descobrir estruturas estranhas na Lua e no planeta Marte. Ela vai descobrir estruturas estranhas e vai acreditar que essas estruturas são construídas por seres extraterrestres, por seres de outros planetas, seres inteligentes que habitam em outros planetas. Então, ela vai descobrir essas coisas estranhas, essas estruturas estranhas na Lua e em Marte. E também vai ser descoberto mais novos planetas em outras galáxias. E também vai haver estudos sobre a viagem no tempo e também estudos sobre a viagem espacial. Então, vai avançar os estudos na viagem no tempo e na viagem espacial. Essas são as descobertas científicas, da ciência. Também vai descobrir cura de algumas doenças, que atualmente não tem cura. Então, algumas, não todas, mas algumas, remédios, vacinas. Vai ser descoberto, vai ser criados remédios e vacinas para controlar algumas doenças. Algumas que não terão cura, mas vai ter controle, vai poder controlar. E algumas vai poder ser curada com essa nova descoberta da ciência, da medicina da ciência. Então, essas são as descobertas científicas do espaço, do céu, do universo. Vão descobrir novas coisas no universo, novos planetas. Vão descobrir também planetas que têm a possibilidade de existência de vidas inteligentes desses planetas. E a ciência, a tecnologia, vai avançar nos estudos dos robôs. Os robôs vão se tornar comuns na vida da pessoa. Então, os robôs, eles vão ser fabricados os robôs e a pessoa, o consumidor, vai poder comprar o robô lá numa loja. Vai simplesmente entrar na loja e comprar o robô que quiser. Para facilitar o seu trabalho, na sua vida. Então, nas fábricas, vai facilitar o trabalho das fábricas. Então, por isso que muitas fábricas estão trocando as pessoas pelos robôs, os empregados pelos robôs, porque é pedido que vai ser o trabalho mais eficiente. Então, é uma inteligência artificial, uma inteligência robótica, né? Eles acreditam que o robô faz um trabalho mais eficiente, um trabalho melhor que o ser humano, né? De uma forma, realizar um trabalho de uma forma mais eficiente que o ser humano. Então, na política. Na política, o presidente, aqui no Brasil, o presidente Bolsonaro vai enfrentar um pouco de dificuldade, vai ter um pouco de dificuldade por causa da oposição do PT, Partido dos Trabalhadores, Partido Comunista, e que a oposição vai dificultar a esquerda, o PT, o PCdoB, a esquerda, os partidos de esquerda, vai dificultar o trabalho do presidente Bolsonaro nos projetos de lei dele, na medida provisória, nos projetos de lei que ele criar. Ele vai encontrar um pouco de dificuldade no Congresso Nacional, um pouco de dificuldade, por causa da oposição, que tem um pensamento diferente dele, Partido de esquerda e ele de direito. Então, o Bolsonaro vai sofrer um pouco, vai ter um pouco de dificuldade na criação de suas leis, da criação de seus decretos, dessas leis. Então, vai ter um pouco de dificuldade por causa da oposição de esquerda. Mas ele vai conseguir. Em alguns projetos, em vários projetos, ele vai conseguir. Então, em alguns projetos, ele não vai conseguir realizar, mas em outros projetos, ele vai conseguir. Ele vai conseguir realizar. Então, no ano de 2020, também vai acontecer outras coisas. O governo americano, o governo dos Estados Unidos, vai revelar para o mundo a existência de seres extraterrestres. vai revelar as atividades realizadas na Área 51 e vai mostrar os documentos que provam a existência de seres extraterrestres, de vida inteligente e outros planetas. E diz que nosso planeta já foi visitado várias vezes. Então, o governo americano vai assumir e vai revelar para o mundo a existência dos extraterrestres. E também das atividades realizadas na Área 51. Então, se prepare que em 2020, o governo dos Estados Unidos vai revelar a existência dos extraterrestres e dos discursos vadores e as atividades que eles vêm fazer aqui nesse planeta. E vem falar qual o objetivo deles e o que eles vêm fazer aqui nesse mundo. Também vai acontecer vulcões. Vulcões há muito tempo extintos vão entrar em erupção. no Japão, em alguns lugares do mundo. No Japão vai acontecer terremotos. E na Indonésia vai ter o tsunami. Vai acontecer o maremoto na Indonésia. E também, outras coisas que também podem acontecer na política. O Brexit, que é a saída do Reino Unido da União Europeia, vai acontecer. E pouco tempo depois que acontecer esse Brexit, a rainha vai sair do poder. E também, no ano de 2020, vai ser o último ano do Papa Francisco dentro da Igreja Católica. Outras coisas que também podem acontecer é o meio ambiente. Os ativistas, o aquecimento global, vai surgir consequências do aquecimento global. Vai continuar aparecendo as consequências do aquecimento global. E os ambientalistas, as pessoas que lutam pelo meio ambiente, os ativistas ambientalistas, vão pressionar os governantes, os políticos e os líderes mundiais para resolver o problema. E na comunicação, nas artes, no meio dos famosos, um grande comunicador, um grande artista, um grande apresentador de televisão, vai morrer. E as pessoas vão ao seu funeral prestar homenagens. Assim você vai continuar evoluindo, como eu já tinha falado. E também, vai acontecer algumas outras coisas interessantes no ano de 2020. Vai acontecer algumas outras coisas interessantes. Então, espere para ver. E essas são as previsões para o ano de 2020. Então, espero que tenham gostado. E deixe a opinião de vocês, tá? Então, tudo de bom. E feliz ano novo para vocês aí, tá? Tudo de bom.